Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Luciele de Camargo já precisou apagar foto com Graciele Lacerda por conta de Zilu e motivo gerou escândalo. Luciele de Camargo viveu uma situação escandalosa envolvendo Graciele Lacerda e Zilu Godoy. Não é novidade para ninguém que a família Camargo é uma das mais midiáticas do país e está sempre nos holofotes. E dentre os assuntos que viralizam, está o término avassalador de Zezé de Camargo e Zilu Godoy, que mesmo após anos, ainda dá o que falar. Envolvendo o desfecho arrebatador, Luciele de Camargo e Zilu viveram uma situação que repercutiu no passado. Acontece que a esposa de Denilson voltou atrás e excluiu um compartilhamento que fez com indiretas à escunhada. Na publicação, a irmã de Zezé de Camargo havia divulgado uma foto com Graciele Lacerda, atual do sertanejo, e rebatido as críticas recebidas por apoiar o romance do familiar. Na ocasião, ela disse que o povo não sabe de nada e que ninguém é dono de ninguém, além de fazer um questionamento. Você viveu junto com o Zezé e a Zilu por quanto tempo mesmo? Indagou ela aos seguidores. A suposta indireta, como era de se esperar, tomou uma grande proporção e até Zilu deu uma resposta em sua rede social. Ninguém consegue sustentar a máscara por muito tempo. Se ela não cair, Deus arranca. Eu creio, alfinetou a mãe de Vanessa. Além do post de Luciele de Camargo, a publicação de Zilu rebatendo a famosa foi arrancada da rede social, diante a repercussão. Escândalo. Cabe ressaltar que a confusão teve início quando a irmã de Zezé divulgou um registro ao lado de Graciele durante o casamento do sobrinho. A foto, por sua vez, revoltou muita gente, principalmente os fãs de Zilu, que passaram a atacá-la. Dessa forma, Luciele se posicionou e mandou uma indireta para a ex-cunhada. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.